Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo, hein? Estamos aqui de volta, a gente vai começar a gravar vídeo de novo, toda semana vai ter um novo vídeo. Eu acho que eu já tenho até um vídeo atrás, que a gente fez um de como cuidar da rosa, e eu vou fazer uns vídeos agora, como cuidar das flores que você compra no mercado, você compra no Pets, hoje em dia vende flores no Pets, no Garden, eles vendem esse pacote assim, vende direto de Olambra, né? Normalmente ele vem um pouquinho desidratado, então eu vou ensinar você como cuidar dessas flores que você compra no mercado. O mercado pede essas coisas assim, que não é numa floricultura. Então, você tem que sempre lembrar que as flores do mercado, ela vem um pouquinho desidratada, que ela demora para ficar na geladeira, vem de Olambra, demora para ir para a geladeira, sai da geladeira, coloca no mercado, ali tem aquele vento, pega calor, pega frio, e eles deixam muito pouca água, então sempre ela vai estar desidratada. Algumas, vem esse conservante, você pode usar ele, que é a mesma coisa da água, mas eu costumo usar água sanitária, que é a melhor, tá? Então, vamos lá, você recebeu ela assim, você tira ela, tem uns maços que vem sete, uns maços que vem seis, depende, né? Primeira coisa, você não pode deixar essas folhas ficar dentro d'água, certo? Se você quiser fazer igual na floricultura aqui, a gente tira as pétalas feias, tira algumas pétalas feias, só as feias, né? Você puxa sempre para o lado, assim, pegou ela, vira para o lado, né? Limpa aqui, ó. Você junta elas, vamos lá, para a gente colocar num vaso assim, né? Você coloca bastante água, não coloca só três dígitos de água, não, tem algumas flores, como a astromélia, a gerbra, e o girassol, só quatro dedinhos de água. Rosa e algumas outras flores, não, bastante água, bota bastante água aqui. E, segredinho, água sanitária. Coloca aqui o quê? Umas quinze gotas de água sanitária. Pode cortar vinte gotas de água sanitária. Se você quiser usar o saquinho, você pode colocar aqui, vai, um litro de água, mais ou menos. Você pode pôr o saquinho todo aqui, tá bom? Fez isso, aí você só vai completar a água depois. Fez isso aqui, você pega as rosas, limpa, se você quiser. Molha ela de lado, ó. Você dá um belo banho na folhagem, e nunca molha ela no meio. Se você molhar ela no meio, ela vai apodrecer. Não molha ela no meio, tá? Só molha ela de lado. Molhou de lado, você dá um... Tira aqui uns dois, um centímetro, dois centímetros de... Da coisa, e coloca no vaso. Você colocou água sanitária, você pode ir só completando a água todo dia, de manhã, porque amanhã essa água vai estar aqui, e vai abaixando. E, ou, a cada três dias, dois, três dias, você tira a água, troca a água de novo, pra durar mais. Joga essa água fora, coloca água nova, você pode até lavar ela com água sanitária, ó. O vaso, é muito bom lavar com água sanitária. Coloca umas gotinhas, 20 gotinhas de água sanitária, molha de novo a rosa, corta de novo, e coloca aqui. A cada três dias você pode fazer isso. Ela vai durar mais de uma semana, se você fizer isso. Uma coisa importante também, fica batendo vento, de ar-condicionado. Ela não gosta de vento, só pode deixar no lugar legal, clarinho, e ela vai durar bem, tá bom? Então, se você tem um vaso assim, maior, o que vai acontecer é, eu acho esse vaso grande, é muito pouca rosa, ó. Até que ficou bonito, mas você pode pôr dois pacotinhos de rosa. Então, você faz a mesma coisa, molha, né? Tira a pétala, limpa, né? Um vasinho maior, coloca elas tudo juntinho assim, ó. Porque quando você colocar ela no vaso, ela já vai ficar bonita, ó. E aí você corta todas as hastes por igual. Molhou, joga. Olha aí. Já fica já montadinho, tá bom? E aí você troca a água a cada três dias. Se você não quiser ficar trocando a água, você pode ir completando a água, tá? Mas se você trocar a água em três dias, lembre-se, você tem que completar a água todos os dias de manhã, tá bom? Se você tem um vasinho menor, um vasinho assim, bem sempre cheio, com umas dez gotinhas de água sanitária, as pessoas falam assim, Água sanitária, já teve vários comentários, assim, pô, que você é doido? Não, pode pôr água sanitária, que eu uso isso há mais de 20 anos aqui na loja. É muito bom, prático e barato, super barato. Se ele lavar o vaso com água sanitária, é muito bom. Quando é assim, você corta mais, ó. Aí você tira um pouquinho mais de folha, pra essas folhas não ficarem dentro d'água. Se a folha fica dentro d'água, ela apodrece mais rápido a água. Com água sanitária, evita, mas é bom tirar a folha, ó. Tá bom? Se é assim, ó. Se é esse, não sei o vasinho que você tem, também, dez gotinhas de água sanitária. Tá, 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 ó. Aí você corta mais, tá bom? Mesmo processo, molha ela, dá um banho nela, não molha no meio e coloca. Pra ficar bonito. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Acesse o nosso site. A gente tem um site muito bonito lá. Vamos divulgar esse site legal pra ele. Se você conhecer algum amigo que precisa comprar flor, presente, manda entrar no site do nosso site da Paulista Flores, tá bom? Siga nossas redes sociais. Ah, dúvidas e sugestões? Coloca aqui embaixo, tá bom? Pra ajudar a gente aí, tá? Não esquece. Indica nosso site pro pessoal, tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Espero ter ajudado vocês. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.